E aí pessoal, beleza? Aqui é o MatosDead e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, dessa vez eu tô aqui de volta na lenda dos campeões, galera. E no último episódio, vocês viram aqui que eu consegui derrotar o líder Chuck. Vocês podem ver aqui também que eu mudei os item frame, né? Eu coloquei os maniolim frame, acabei com todos os maniolim que eu tinha lá na fornalha. Mas beleza, não tem problema, eu não vou usar aquilo lá mesmo que eu já tenho as ferramentas boladas. É isso aí. No último episódio, derrotamos o Chuck, o líder que desce insígnia. E hoje nós vamos atrás da Jasmine, eu tinha esquecido o nome dela por um segundo. Vamos atrás da Jasmine, que é a líder do sexto ginásio. E bom, o ginásio dela é metálico. No último episódio, nós capturamos aqui também esse Torterra, bem no comecinho do episódio. Se você não viu, entra aí no canal que ele vai estar lá, beleza? E bom, por que eu peguei esse Torterra? Um, porque ele apareceu lá e eu tava querendo pegar, então eu... Apareceu, eu peguei. E outro, porque ele tem... Ele é de terra e pokémons metálicos tem fraqueza contra a terra. Eu já dei uma passada ali no... Ah, tem como trocar esse lugar? Não sabia. Eu dei uma passada ali no Moverleener. Então eu já peguei os golpes mais fortes que eu achei pra trocar. Então eu coloquei o Airtquake nele, porque ele é terra. E o próximo ginásio tem fraqueza. E eu coloquei esse Wood Hammer também, que é um bom golpe. Então... E a gente também tem o nosso Tiranitar. E ele tem aqui o Airtquake, Hyper Beam e tal, tal. E ele é bem forte. Eu podia também treinar o meu Charmander pra ir pra lá. Só que eu acho que não vale muito a pena. Um, porque ele não vai aprender os golpes suficientes até lá. Porque ele só vai aprender golpe bom nível 50. E eu não vou poder, tipo, ocupar ele até o nível 50, tipo, nesse vídeo. Então, acho que não vale muito a pena nem levar ele. Eu posso levar o meu outro Charizard que eu usava antes? Onde é que ele tá? Será que não? Não é esse? É esse aqui? Eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver se é esse. Pelos golpes, eu já sei se é. Ah, é esse mesmo. Ele tem Blast Burn, Flamethrower. É esse aqui que eu usava. Eu posso até levar ele, mas eu pretendo não usar. Mas nenhum Pokémon que não seja da minha equipe. É esse Charmander aqui. Então, galera. Vamos lá direto pro ginásio. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um TT lá. Olivine City. E beleza, pessoal. Teleportamos aqui. Vamos dar uma passadinha aqui no centro Pokémon. Olha que bonitinho que ficou o Olivine. Ficou bem parecida com o jogo, né? Na verdade. Tem um Dolphan ali, se eu não me engano. Olha aqui, o Porto tá bem parecidinho mesmo. Olha só que legal. Ficou bem bacana. Tem a torrezinha ali que eu nem vou subir lá também. Mas vamos dar uma passada aqui no centro Pokémon. Tá dando um Struck Lag por causa do TP, galera. Vou passar aqui só pra recuperar os PPs. Que eu tava treinando os Pokémons antes. E não deu tempo de restaurar em casa. Vamos voltar aqui e ir direto pro ginásio agora. Vamos ir pra lá. Se eu não me engano, o ginásio fica pra cá. Isso, ele fica ali. Vamos direto pro ginásio. Porque a gente vai destruir essa líder hoje. Chegamos aqui. Ó, Olivine City. Líder de Jasmine. Duros como um aço. Bem-vindo. Ok. E tamo aqui no nosso ginásio. Bom, vamos começar com o primeiro aqui. É o Jimmy. Vamos jogar aqui direto o nosso Tiranitar. Só pra gente dar uma upada no Tortera. Antes, porque ele tá nível 43. Eu não tinha lembrado disso. Beleza. Vamos fazer o seguinte. O Skarmory elevou a dor, hein. Eu não sei se acerta o Earthquake nele. Vamos ver. É, não afeta o Skarmory. Mas beleza. O meu Tiranitar vai acabar matando ele de qualquer forma. Deixa eu tentar um golpe. Nossa, o Skarmory tá dentro de mim, cara. Deixa eu tentar um golpe aqui. O Thunder Fang. Eu acho que vai ser um golpe bem efetivo. Boa. Ele mandou o Metagross. O Metagross eu já consigo acertar com o Earthquake. Não, ele é voador também. Ah, não. Ele deu a Void de ataque. Nossa, esse Metagross tá bolado. É, já era pra mim, mano. Se eu não me engano, ele deu a Void nos dois. Deu o Meteor Mesh. Ah, eu consegui usar o Earthquake. E travou. E voltou. Travou ali e tal, mas... Eu não sei se vai ser uma boa, hein. Esse Metagross aqui já me deu um... É que o meu Tortellar, ele tá fraco. Foi super efetivo, só que o Metagross tem uma defesa absurda. Então, eu acho que nem compensa eu usar... Poção, né. Vamos dar um... Vamos dar um Wood Hammer. Não, vamos dar um Earthquake mesmo. Ó, o Metagross tá rápido, cara. Que é uma coisa muito difícil de acontecer. Vamos jogar, então, o meu Metagross. Porque o meu Metagross é bolado também, rapá. Você tá tirando o Metagross? Vamos dar aqui um... Hammer Arm, que tem super efeito contra ele. E vamos dar um Bullet Punch. E eu acabei ganhando, porque o Bullet Punch, ele não tem delay de ataque. Então, eu sempre vou atacar primeiro. E acabou. Ganhei. Ele me deu 2.000 Poké Dollars. Um Power Age. Um Pomeg Berry. E um Full Incense. Boa. Vamos lá recuperar meus Pokémons, galera. Porque esse aqui eu já vi que eu não vou conseguir fazer o desafio de não recuperar. Eu tenho que fazer... Revive, cara. Para os próximos ginásios. Porque se esse aqui tá difícil, imagina os próximos. Vamos recuperar aqui, galera. E bom, pessoal. Eu tive que apelar. Eu vou ter que usar aquele meu Charizard antigo. Por mais que ele não seja o melhor que tem. Tipo, eu tô treinando o outro. Então, eu vou usar esse aqui só para o ginásio, entendeu? Vamos vir aqui. Cara, esse ginásio tá bonitão também. Tá bem parecido com o do jogo. Vamos ver. Vamos explorar aqui atrás o que tem aqui. Tem uns banquinhos aqui. Da hora. Maneiro. Será que do outro lado tem a mesma coisa? É igualzinho os dois lados. Vamos tomar aqui um suquinho de cereja. Para se manter hidratado. E bora aqui nessa outra menina. Essa aqui é a... Jaime. Jaime. É o Jaime, pô? Tem mó roupinha de menina, Jaime? Vamos jogar aqui. Vamos jogar o Charizard direto? Mano, ela... Ela mandou um resistiu. Ah, não creio. Galera, para quem não sabe, eu resistiu a um Pokémon lendário. Ih, véi do céu. Vamos dar um Blast Burn nele? Já foi. Lendário para mim aqui... Vai matando dente, moleque. Já foi. Olha, o Tortera é um pouco. 44. Ela mandou um... Clinkclang. Eu sempre engasgo que eu vou falar o nome dele. Não, é Clinkclang. Olha eu, viajando. E vamos dar um... Flamethrow, eu acho que... Não, Flamethrow não vai matar. Nossa, deu um Discharge em mim, mano. Vamos mandar o Tortera, que... Pokémon... Ele voa também, né? Então eu não vou poder usar o Heart Quake. Vamos dar um... Um Moodhammer nele. Que é um golpe mais forte que eu tenho. Vamos tentar dar o Heart Quake. Eu acho que não vai funcionar. Não, funciona sim. Funciona sim. Beleza. O Tortera, galera, ele tem... Ele é forte contra... Golpes elétricos. Então eu posso usar ele contra esses Pokémons elétricos. Ele mandou um B-Sharp. Ele mandou um Crunch. Vamos colocar no lugar do Bite. Que os dois são golpes físicos. Vamos dar um... Já era. O B-Sharp já era, matou. E agora é a vez do Tiranitar, mano. Cara, esse ginásio tá difícil, velho. Vamos dar aqui um Heart Quake no B-Sharp. Já era. Tiranitar bolado, mano. E ele me deu aqui uma Gripa Berry, um Zink e um Tamato Berry. Boa. Vamos lá recuperar os Pokémons e tentar enfrentar a Leader agora, galera. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos enfrentar a Leader sem recuperar os Pokémons. Só com o que eu tenho aqui. Eu perdi dois dos meus Pokémons da linha de ataque. E tá aqui a Jasmine. Não é que cara de brava que a Jasmine tem. Pô, a Jasmine tá da hora, hein, mano. Ficou muito louco. Vamos fazer o seguinte? Vem. Vem pro pai. Vamos mandar aqui o Metagross. Vai. Ela mandou um Magneton. Magneton eu posso usar... Vamos dar um Meteor Mesh. Não usei errado, cara. Não era o Meteor Mesh. Vamos dar um Remer Arm, então. Remer Arm funciona sempre. Mandou um Stilix. Vamos dar outro Remer Arm, porque ele é metal também, da mesma forma. E vamos dar um Bullet Point pra gente não morrer. Já era. Metagross 64. E mandou outro Magneton. Remer Arm. Ó, bom. Acabou. E o Magneton... Eu não sei se funciona o Earthquake nele. Eu acho que não, hein. Vamos dar um... Ah não, ele é elétrico também, né? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos dar um Earthquake. Já era. Já era, acabou. Ok, você me venceu. Tome esse Insignia e Suma. Ela me deu 6 mil Poké Dollars por derrotar ela. O Tiranitar foi pro 74. E temos aqui a Mineral Badge, o Smackdown, o Power Bracer e o Carbos. Galera, conseguimos ganhar o quarto de ginásio aqui, sem restaurar a última vez o Pokémon. Tá aqui a Mineral Badge. Vamos deixar ela separadinha aqui, pra gente colocar na nossa casinha lá. Então, chegando em casa aqui, vamos subir lá. E colocar a nossa nova Insignia aqui no quarto, beleza? E tá aqui, pau, a Insignia do sexto ginásio. E olha só que bonitinho, galera. Daqui a pouco a gente completa, hein. Esses últimos dois aqui são os mais... Esse aqui é o mais difícil de todos. O Leader Price, que é o líder de gelo. Ele não é tão difícil assim, tanto com os Pokémons que eu tenho, né. Vamos dar uma restaurada neles aqui. E, bom, eu vou fazer... Talvez eu faça até uma live de Pixelmon treinando os Pokémons. Porque eu preciso dar uma alpada neles. Eles podem ver 64, 70, 50. E a Grande Liga tá aí, né. Então, tipo, eu tenho que deixar eles pelo menos no nível 100. Então, vou ter que dar uma ruchada absurda. Então, mas galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Isso ajuda bastante na divulgação do vídeo. Se você tá gostando da série de Pixelmon, não esqueça de ver os outros vídeos que estão aí no canal. E é isso aí. Valeu, falou e fui! Tchau!